Olá pessoal e hoje estamos de volta aqui com aquela receita bem deliciosa que é para aquele cafezinho da tarde para o seu lanche da tarde bem simples de fazer e fica pronta em minutos com poucos ingredientes e agora vamos lá fazer essa delícia ainda para o seu cafezinho hoje vamos adicionar aqui no liquidificador 4 ovos vamos fazer hoje um biscoito gigante o biscoito conhecido como biscoito cavaco ou biscoito montanha é bem prático de fazer vamos adicionar aqui 50 ml de água uma colher de chá de sal liga o seu forno antes 230 graus bem quente antes de começar a receita e vamos adicionar aqui duas xícaras de polvilho estou usando polvilho azedo pode ser o polvilho doce e agora aqui pessoal é só bater para misturar tudo e agora você vai untar uma forma assim com bastante óleo e vamos despejar a massa agora vamos levar ao forno para assar até ficar bem douradinho já acabou de sair do forno olha que delícia pessoal ficou 25 minutos no meu forno faça aí na casa de vocês e agora é só saborear com aquele cafezinho hum que delícia bem sequinho crocante por fora deixa o seu like espero vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau